Hipnoterapia. A própria palavra evoca imagens de figuras misteriosas balançando pêndulos. Mas isso está longe da realidade. A hipnoterapia é uma ferramenta poderosa para a mudança. É uma maneira segura e eficaz de acessar a mente subconsciente. A hipnoterapia ajuda as pessoas a superar desafios. Podem ser ansiedades, medos ou maus hábitos. Não se trata de controle da mente. É sobre colaboração entre o terapeuta e o cliente. Eles trabalham juntos para alcançar uma mudança positiva. Este vídeo irá desmistificar a hipnoterapia. Exploraremos suas técnicas e benefícios. Também veremos aplicações na vida real. Entender a hipnoterapia nos permite desbloquear seu potencial. É hora de separar o fato da ficção. Vamos viajar pelo mundo da hipnoterapia. Uma sessão de hipnoterapia é uma experiência relaxante. Começa com uma conversa. O terapeuta e o cliente discutem objetivos e preocupações. Isso cria confiança e entendimento. Em seguida, o terapeuta guia o cliente a um estado de relaxamento. Isso se chama hipnose. Não é sono. É um estado de atenção focada. O cliente está ciente do que está ao seu redor. Neste estado de relaxamento, a mente subconsciente está mais aberta à sugestão. O terapeuta usa palavras cuidadosamente elaboradas. Essas palavras têm como alvo os objetivos específicos do cliente. É quando a mudança positiva pode ocorrer. O terapeuta ajuda o cliente a retornar à plena consciência. Eles discutem a sessão e quaisquer insights obtidos. A hipnoterapia é um processo colaborativo. Ela capacita os indivíduos a fazer mudanças duradouras. A hipnoterapia é frequentemente mal compreendida. Isso se deve à sua representação no entretenimento. Vamos desmascarar alguns mitos comuns. Mito 1. Hipnose é controle da mente. Isso é falso. Você está sempre no controle durante a hipnose. Você pode optar por rejeitar sugestões. Mito 2. Você perde a consciência sob hipnose. Isso também é falso. Você está ciente do que está ao seu redor durante toda a sessão. Mito 3. Hipnose é apenas para pessoas de mente fraca. Isso não é verdade. Pessoas de todas as esferas da vida podem se beneficiar da hipnoterapia. Esses mitos criam medo e ceticismo desnecessários. Entender a verdade sobre a hipnoterapia é crucial. Isso nos permite abraçar seu verdadeiro potencial. A hipnoterapia oferece uma ampla gama de benefícios. Ela pode ajudar a lidar com vários problemas de saúde mental e física. Um de seus principais pontos fortes é a redução da ansiedade. A hipnoterapia ensina técnicas de relaxamento. Essas técnicas ajudam a controlar os sintomas de ansiedade. Também pode resolver a causa raiz da ansiedade. Isso leva ao alívio a longo prazo. Outra área em que a hipnoterapia se destaca é o tratamento da dor. Pode ajudar a reduzir a dor crônica. Isso é conseguido mudando a maneira como o cérebro percebe os sinais de dor. A hipnoterapia também pode ajudar a quebrar maus hábitos. Isso inclui parar de fumar e controlar o peso. Ela capacita os indivíduos a fazer mudanças positivas. Isso leva a uma vida mais saudável e feliz. Um mergulho mais profundo. Explorando diferentes técnicas. Os hipnoterapeutas usam várias técnicas. Cada técnica atende às necessidades individuais. Uma técnica comum é a terapia de sugestão. A terapia de sugestão envolve entregar sugestões positivas. Essas sugestões visam os objetivos do cliente. Isso acontece enquanto o cliente está em um estado relaxado. Outra técnica é a terapia de regressão. Isso envolve revisitar eventos passados em um ambiente seguro. A terapia de regressão pode ajudar a resolver traumas e bloqueios emocionais. A Programação Neurolinguística, ou PNL, é outra ferramenta poderosa. A PNL se concentra na conexão entre linguagem e comportamento. Ajuda a reprogramar padrões de pensamento negativos. Isso leva a mudanças comportamentais positivas. O poder interior. Dominando a auto-hipnose. A auto-hipnose é uma habilidade valiosa. Ela capacita os indivíduos a acessar a mente subconsciente. Isso é feito sem a orientação de um terapeuta. Aprender auto-hipnose requer prática e orientação. Existem muitos recursos disponíveis. Isso inclui livros, programas de áudio e cursos online. A auto-hipnose pode ser usada para diversos fins. Isso inclui redução do estresse, gerenciamento da dor e melhoria da qualidade do sono. É uma ferramenta para crescimento pessoal e bem-estar. A prática regular da auto-hipnose traz inúmeros benefícios. Aumenta a autoconsciência. Aumenta a confiança. E aumenta o autocontrole. É uma jornada de autodescoberta e empoderamento. Hipnoterapia em ação. Aplicações na vida real. A hipnoterapia encontrou seu lugar em vários campos. Ela complementa os tratamentos tradicionais. Um desses campos é a saúde. A hipnoterapia ajuda a controlar a dor durante o parto. Também reduz as náuseas causadas pela quimioterapia. Suas aplicações em saúde são vastas e em constante evolução. Outra área em que a hipnoterapia se destaca é o desempenho esportivo. Ajuda os atletas a aumentar o foco, controlar a ansiedade de desempenho e melhorar suas habilidades. A hipnoterapia também pode ser usada na educação. Ajuda os alunos a melhorar a concentração, aumentar a memória e superar as dificuldades de aprendizagem. Suas aplicações são diversas e impactantes. Hipnose e odontologia. Uma experiência relaxante. A odontologia é frequentemente associada à ansiedade. Muitas pessoas temem procedimentos odontológicos. A hipnose oferece uma solução segura e eficaz. A hipnose odontológica ajuda os pacientes a relaxar durante os procedimentos. Isso reduz a ansiedade e o desconforto. Também minimiza a necessidade de sedação. A hipnose também pode ajudar com a fobia dentária. Este é um medo intenso de dentistas. Impede que as pessoas busquem os cuidados dentários necessários. A hipnose aborda a causa raiz da fobia dentária. Ela substitui o medo por associações positivas. Isso permite que os indivíduos recebam atendimento odontológico sem sofrimento. Além da superfície, o potencial da hipnoterapia. A hipnoterapia é uma ferramenta poderosa para a mudança. Não é uma cura mágica. Requer participação ativa do cliente. A vontade de mudar do cliente é crucial. A eficácia da hipnoterapia varia. Depende de fatores individuais. Isso inclui a natureza do problema e a motivação do cliente. Apesar do seu potencial, a hipnoterapia não substitui o tratamento médico. É essencial consultar profissionais de saúde qualificados. A hipnoterapia é uma terapia complementar. Funciona melhor quando combinada com outras formas de tratamento. É uma ferramenta valiosa para quem busca melhorar suas vidas. Escolhendo o hipnoterapeuta. Certo. Um guia. Encontrar o hipnoterapeuta certo é crucial. Procure um profissional qualificado e experiente. Eles devem ser registrados em uma organização de hipnoterapia respeitável. Peça referências de fontes confiáveis. Confira avaliações e depoimentos online. Isso lhe dará insights sobre a abordagem e eficácia do terapeuta. Agende uma consulta inicial. Isso permite que você faça perguntas e avalie a compatibilidade. Escolha um terapeuta com quem você se sinta confortável. Confie na sua intuição. Um bom hipnoterapeuta irá capacitá-lo. Eles não farão você se sentir pressionado ou desconfortável. Abrace o poder da hipnoterapia. A hipnoterapia é uma ferramenta poderosa para o crescimento pessoal. Isso nos ajuda a acessar a mente subconsciente. Isso libera nosso potencial para mudanças positivas. De controlar a ansiedade a superar medos, a hipnoterapia oferece inúmeros benefícios. Ela capacita os indivíduos a assumir o controle de suas vidas. Entender a hipnoterapia é crucial. Isso nos permite separar o fato da ficção. Isso nos permite tomar decisões informadas sobre nosso bem-estar. Abrace o poder da hipnoterapia. É uma jornada de autodescoberta e transformação. É uma jornada de autodescoberta e transformação.